Salve, Círculo Assessino Brasil Aqui te vas a morir Aqui te vas a morir Las balas te van a seguir De Nicaragua Brasil Aqui te vas a morir Aqui te vas a morir Las balas te van a seguir De Nicaragua Brasil Aqui te vas a morir Aqui te vas a morir Las balas te van a seguir De Nicaragua Brasil Aqui te vas a morir Aqui te vas a morir Las balas te van a seguir Uh, Nicaragua que sim Uh, de Nicaragua a Brasil Siempre camino con ese misil Si tu puta se quiere correr Pues yo les patas les voy a romper Es que esas balas te van a seguir Esto más luego se va a repetir Tengo una AK que corta en mitad Esto te mata en cuanto te da Soy gang gang, we bang bang, we bang bang Soy gang gang, we bang bang, we bang bang Soy gang gang, we bang bang, we bang bang Soy gang gang, we bang bang, we bang bang Aquí te vas a morir, uh, aquí te vas a morir Las balas te van a seguir, uh, en Nicaragua a Brasil Aquí te vas a morir, uh, aquí te vas a morir Las balas te van a seguir, uh, en Nicaragua a Brasil Aquí te vas a morir, uh, aquí te vas a morir Las balas te van a seguir, uh, en Nicaragua a Brasil Aquí te vas a morir, uh, aquí te vas a morir Os balas vão te ferir, os balas vão te seguir, Nicaragua é pesido. O que vai morrer? O que vai morrer? O que vai morrer? Os balas vão te seguir até o Nicaragua é esse? O que vai morrer? O que vai morrer? O que vai morrer? Salve! Circulo assassino no Brasil Vem se ver que vieram, solto a favela Aqui se não rela, por que não toco ela? No veneno da cela, acendi uma vela Bandido não presta, capitalouca não é bela Sempre aquela história, pois nunca de glória A boca que estoura, outra mãe que chora Já chorei, já cantei, banho de sangue Pero sigo firme, Florença é minha gangue Apenas outro louco Sertou bala de fuzil Leme se mancha, gangsta rap Pra se salver por nossa vela Se vaza morrer La bala de vaza Seguir de Nicaragua, Brasil Polícia que mata, que chega na bala Tua vida é sagrada, pois Deus é quem guarda Tem sangue na escada, outro corpo na bala No barraco tem nada, eles falam que tem Faz outra prisão no moleque de bem Pilantra que foge é bandido também Brasil não tem lei, nossa realidade Eu nunca me canso, eu sou da verdade Aqui te vas a morir Aqui te vas a morir Las balas te van a seguir É Nicaragua, Brasil Aqui te vas a morir Aqui te vas a morir Las balas te van a seguir É Nicaragua, Brasil Aqui te vas a morir Aqui te vas a morir Las balas te van a seguir É Nicaragua, Brasil Aqui te vas a morir 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 Aqui te vas a morir